E fala pessoal tudo bem com vocês? Aqui é o Davi que está trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal estou trazendo esse vídeo aqui que eu lancei a fase do ranking Não no... coisinha né? Naqueles modzinhos né? Mas eu lancei ele e olha aqui eu vou até baixar olha Eu vou baixar uma nova atualização e... Então o nome antes era salsicha, do salsicha agora eu mudei para poder ficar o do ranking A PK, aí ele tem aquelas flechas de fogo e aquelas munições para você desviar E eu vou deixar no link na descrição aí e vou dar uma pausinha e... pausei Gente agora eu despausei para me baixar uma nova atualização do ranking Aqui, Free Diamond Punk em ranking E tá fazendo o download É só esperar Vou aguardar aqui E sabendo, o meu é um LG Que... É um LG K4 Então fui! Tchau! Tchau!